12 cadetes angolanos iniciaram a sua formação em junho de 2013. O seu objetivo é tornarem-se oficiais de convés e engenheiros a bordo das embarcações da MERSC Supply Service. Tiveram uma formação muito intensiva na África do Sul e depois dos exames, apenas 8 deles obtiveram aprovação no primeiro semestre e poderão continuar na formação depois de um merecido mês de férias em Angola. Encontrámo-nos com o João Matias, que está de licença de 4 semanas com a sua família num subúrbio de Luanda. Sim, esta é a minha casa. Sim, vivi aqui muito tempo. Por vezes aprendi a mecânica com o meu pai, porque o meu pai é mecânico. A minha família é pequena. Tenho apenas um irmão e duas irmãs. A minha mãe está no hospital. Está doente. Eu aprendi a arranjar o carro. Mesmo de férias, João continua a arranjar carros. Desde os 16 anos, João já ajudou o pai a arranjar muitos carros. Encara-o como algo muito útil para os seus estudos. Dentro de poucos dias, os 8 cadetes regressarão à cidade do Cabo para continuar os seus estudos marítimos no outono de 2014. No novo ano, terão de praticar a bordo das embarcações da Maersk Supply Service. Para muitos dos cadetes, será a sua primeira vez no mar. Eu espero que o próximo ano seja um ano melhor, porque passaremos tempo no mar. Darei o meu melhor.